Pessoal, dê um like aí no nosso canal, aí eu tô mostrando aqui um pé de morango Do próprio pé vocês podem girar a muda e fazer bastante pé Aqui no quintal tinha muitos pés, mas agora tem só um pouquinho Tô tirando só de uma aqui, tem uns moranguinhos aí Vou mostrar pra vocês aí pessoal, dê um like aí no nosso canal Assine aí, ajude nós aí, hoje eu tô mostrando um pé de morango Bastante moranguinho aqui, crescendo aqui Fica tudo escondidinho Mais aqui Fica tudo escondidinho